Música Gente, meu povo, mais um dia de podcast O que foi? O que foi? O que foi? Foi do nada Mais um dia de podcast Hoje com a Isa Isa Goulart já, a gente tá bem ansioso Nossa, do nada a gente chegou aqui no prédio Começou a tocar um alarme de incêndio e a gente ficou presa Imagina se é no horário Enquanto a nossa convidada não chega Eu vou mostrar pra vocês como funciona mais ou menos De um podcast antes do convidado A gente tem um tablet Agora a gente tem um tablet Onde a gente faz a pesquisa do convidado Onde a gente coloca informações e um pequeno release O que é release? Release é tipo sobre o convidado Aí a gente sempre coloca o post No Twitter e no Insta Que é onde vocês mandam as perguntas e a gente imprime As perguntas de vocês Aqui ó, sempre tem as perguntas de vocês Vocês fazem no Twitter Por isso que é muito importante Quando você é fã, você manda as perguntas Porque a gente consegue colocar de uma forma facinha Coloquial e de fã pra ídolo Enfim, tem tudo isso aqui Por isso que é importante vocês interagir com a gente lá no Twitter Que é o Twitter do podcast, não é nem o nosso Isso, e no Instagram também É, e aí quando o convidado chega A gente mostra tudo isso pra eles aqui Bate, eles sabem Tudo que vai ser falado Não vai acontecer de a gente falar uma coisa que o convidado não quer Porque tudo que ele falou E que ele vai falar É brifado antes Então assim ó Eles já sabem o que vai cair nas perguntas A gente... E aí, que nossa convidada já chegou Gatuna Não, que bom Já tamo aqui preparado E ó, já fica de olho aqui no link Já fica ali ó Prepara pra mandar perguntas A gente vai ter aqui ó Pronto A gente vai entrar, gente, agora A convidada tá belíssima Vai ter kiki Nossa convidada tá belíssima Eu amo quando a Isa faz kiki Eu amo quando a Isa faz kiki É assim ó Eu amo que a gente faz Mas a gente não tem unha Que a graça É quando faz o barulho com a unha Oi, dá pra ouvir? Não dá pra ouvir Lá no fundo Aqui, aqui ó Se você forçar, você ouve Só você ficar quieta, né Kiu? Ai, tem o kiu Que é esse que você deu agora Kiu? É esse novo Eu não sabia Gente, encerramos mais uma aqui Com a Isa Foi kiki A gente teve todos os hábitos Teve choro, teve kiki Teve acesso à vida da Mari e Isabel Que vocês vão conhecer Quem não assistiu Foi incrível, né? Eu me senti muita vontade Muita vontade Passou duas horas e meia Nem percebi Duas horas e meia Quase três horas Duas horas e meia Obrigado, Isa, por ter vindo Foi incrível Obrigada a vocês Eu sou doido Eu sou doido Mas eu marco presença Eu marco presença Pois, gente Eu saí do podcast Esqueci completamente Ai, meu Deus Esqueci de apertar o certo Que era aniversário da Samaria Hoje, depois eu tô correndo Botei uma roupa aqui Gente, eu tomei banho Antes de ir pro podcast Uai, gente Eu recebi no Covid Que era pra vir de preto Preto e branco E ela veio além de branco Ela veio de moto Não, vocês entendem Porque é que eu nunca vou ser fashion Se eu continuar Com esses amigos Amiga, desculpa Gente, eu cheguei e fiz assim Ai, amiga Veio de moto É, e o colar O cantinho chegou De quem? O colar Quem? O colar Tem? Ai, caralho O Alvaro O povo aqui na frente Graçado Tem mais aqui, ó Tem mais essa série aqui Peraí Pega também Pega uns brinquedo Ixi, amiga Tem um monte Pega pra manhã Pega pra manhã Tem chinela, amiga Pega tudo pra manhã Amanhã, amanhã Boa De quem? Amiga, vem? Amiga, vamos? Hoje o cara não entendeu nada Olha isso, Brasil Oi, gente Ela tá me elogiando tanto Que eu tô me achando Que é uma Hey, mochi Eu tô aqui super assim Ai, obrigado Perfeito Obrigado Olha quem tá Oi, Dico Você tá me fofocando? Porque vocês estão Você tá numa posição De fofoca Não, mas o que a gente faz Nesse banheiro Ai, amor Eu e o Alvaro A gente só conversa Sobre saúde E essas coisas e tal Por isso que a gente Tá vendo, né, amiga? Magrinhas, né? Deixa eu ver Você tá de que, Alvaro? Inventou? Inventou? Nossa, eu achei que você Ia mostrar Fazer um Uma rotina Para, Alvaro Nossa, gente São três da manhã A gente não sossega Não, eu quero A gente vai inventar agora E a gente Que vai descolorir Essa brancelha Por quê? Porque é meu Porque ela tá cansada Porque ela tá Na área de loira do banheiro Não, amiga Mas sabe o que você Vai pintar de branco? Loiro? Aqui, o Quinta Amiga, por quê? Amiga Por quê? Cara, das de Quinta Corte químico Nasco Amiga Mas você sabe Que é a minha cara, né? Porque essa brancelha Já teve Pigmentação Aí despigmentou Aí pigmentou A Itália fez Ombre hair Oi, vou ligar a live Vou ligar a live Gente, eu tô Ó, e já começou a cair Os cabelinhos aqui Da sobrancelha Para, Lucas Duas pessoas assistindo a live Vou ligar a live Deixa eu botar o nome da live Peraí Ficando feia De quem te mencionou? Eu gelei que você Eu achei que você ia dizer Minha fantasia Gente, aí é o seguinte É a minha fantasia Ai, sou fré Fia da peste Gente Isso é o meu pé Essa cavala Para, para Gente, tá em live Cavalo Gente, aí é o seguinte A minha fantasia Ele gosta Desabafou, gente? Desabafou o áudio Calma Carvalo A minha fantasia Fala, é pica amargo Tem que pintar a escurancelha Descolorir Cadê? O povo tá dizendo Que o áudio tá ruim Cadê? Onde é que o áudio? Onde é que o áudio? Oxe, por que? O tripé O tripé Eu acho que o áudio vai Primeiro passa para a fina, né? Que é para não arder Não sei Nunca fez isso Ai, nunca fez Aquele cabelo descolorado Ah, se bem que eu fiz laser Gente, o... Você tá gostando, doutor, é isso? Só que o meu cabelo Tá bem... Nossa Matraca Vem cá, vem cá Ai Você tá gostando desse cabelo Que tá com... Choro de bosta, né? Tem que cortar Corta aqui, ó A tirinha com a tesoura Ai Peraí, gente Tira a mão Que eu vou puxar aqui Meu Deus Amiga, como que eles amarram isso? É a vaco Será que eu tô com choro de cabeça, não? Ai, eu não ia rir disso Nossa, amiga Só cheio de lêndia Piolhita Eu não tava faltando agora Só uma piolhita Ai, amiga Ficou lindo o Chanel Amiga, quanto piolho Meu Deus Qual que é o cabelo dessa vaca? Meu Deus Gente, quem que amarrou é Quem que amarrou é esse nylon? É o... Qual é o daquele... É o Rodrigo Carlos? Amiga, nunca... Isso aqui nunca vai ser... Amiga, mesmo cabelo da cliente Para! Deixa eu mostrar Mostra Olha a roda da cliente Olha que linda A cliente Para! Olha a roda, ela tá linda Para, gente Eu sou uma chacata Jesus Jesus Mostra Mostra um pouco Nossa, cadernos... Meu Deus Gente, eu fiquei com dó Cheio de lente embaixo Canta Rato, meu querido rato Não, Rafael Não, né? Eu sou assim De finis... Pasarinho Que som é esse? Esse som é o som que vem do... Não vem aqui Não, doido Eu vou bater no Álvaro Deixa eu ver Deixa ele criar conteúdo Eu vou bater no Álvaro Deixa ele que vai Não, não vive Meu braço não Ai Gente, não é hora de virar ainda Peraí, gay Vamos ver Cuidado Gente, ai Ela vai matar Foi o Lucas Tira a calça A calça A calça Tira A calça A calça Dica Toma Dica Eu não tive nada de ver com isso Amiga, serviu no Álvaro Amiga, ficou legal Rato, meu querido Rato Deixa eu ver a bunda Deixa eu ver como ficou Mas tá loira Que isso? Amiga, você tá parecendo a menina do armário Ela tá parecendo o armário Tá, calma Foco Você vai matizar mesmo? Meu Deus, gente Será que a gente matiza? Eu não apoiei Eu não apoiei Só pra lembrar, tá? Amiga pra mim Amiga, eu achei bom Amiga, você tá parecendo a fiola Vai, vai matizar ou não vai? Vai Vai, supla Vai, bota uma mão Um pouco na mão Calma Deixa eu ver É só aquele líbido Fecha o olho Amiga, se fica chumbado Tem perigo de chumbar? O que é chumbado? O que é chumbado? Fica meio cinza Sabe quando a loira chumba? Ah, vai gostar Não, não vai me achar mais isso Chega Ai, amiga Tá ficando lindo agora Agora acho que já pode enxaguar Tá bem que a gente pede água Não, demora Não, gente Porque a gente não sabe Na sobrancelha como é Enxágua É chuva ali Pode chorar Nossa, de quem? Ô, Rafael Ô, Rafael Tá muito feio Deixa eu hidratar um pouco Paralva Deixa eu agir, peraí Tá feio nem Supla? Gente, eu tô muito feia Você é tudo pela moda? Amiga, mas por que ficou laranja? Ah, não Agora tá um tom de loiro lindo Tem que botar Que inspiração foi a raça que ela fez? Amiga, no bordo do molde No bordo do molde Como foi a referência? Pode falar Ah, é? Foi no supla? Ó, a galera falando Tá linda, ó O compa tá te apoiando, ó Tá linda Eis, tá maravilhosa Viu de quem? Deu sério Uhul, amiga Bora, bota o batismo Tchau, tchau Tchau Obrigado.